E olha, nós conversamos com uma nutricionista pra saber por que que isso acontece, né? E ela tem várias dicas pra melhorar essa situação. Vamos ver? Olá, Fernanda, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Com você? Tudo certo também, graças a Deus. Fernanda, você tá aqui hoje pra gente conversar um pouquinho da criançada, né? Sobre a criançada. Vamos falar de 1 a 10 aninhos aí de idade, uma fase importantíssima de desenvolvimento da criança. Como que deve ser a alimentação dessa criança? A mãe tem que seguir por idade, tem que seguir o que o pediatra vai indicando. Como que funciona? A partir do momento, né, claro, que ela já tá comendo, né, alimentos sólidos. Sim. Então, o período de 1 a 10 anos, ele é dividido em algumas etapas, tá? Então, dos 6 meses até os 2 anos de idade, nós classificamos isso como um período de introdução alimentar, tá? Que é o período que nós apresentamos os alimentos para as crianças, tá? A partir dos 2 anos, né, dos 2 aos 6 anos, é o período pré-escolar, tá? Que é um período caracterizado principalmente pela seletividade alimentar, que a maioria das crianças pode estar apresentando. O que que é isso daí? E dos 7 aos 10 anos, tá? A seletividade alimentar, né? Então, a seletividade alimentar, ela, algumas crianças apresentam, né, essa dificuldade de experimentar novos alimentos, novas texturas, tá? Entendi. Por quê? Porque nesse período dos 2 aos 6 anos, ele é um período que a criança, ela tem uma diminuição, né, no ritmo de crescimento. E muitas vezes, ela passa a ter menos fome, tá? Quando não tem prejuízo, lógico, em déficit de crescimento, de ganho de peso, essa seletividade alimentar, ela é comum, tá? Por isso que tem que ser acompanhada pelo pediatra, às vezes pelo nutricionista, tá? Se não apresentar esses déficits nutricionais, tá? Mas ela é uma característica dessa fase pré-escolar. E depois a gente tem, dos 7 aos 10 anos, a fase escolar, que já inverte um pouquinho, que a criança aumenta esse ritmo de crescimento e volta a comer, né, normalmente. Perfeito. Fernanda, se você tivesse que escolher alguns alimentos que não podem faltar no prato da criançada, né, pra ajudar no desenvolvimento, tanto nessa idade pré-escolar, quanto na idade escolar, né, que as crianças estão ali se desenvolvendo em tantos sentidos, né, que alimento você escolheria? Bom, então a gente tem que falar de todos os alimentos que devem estar presentes aí no dia a dia da criança, tá? Então, todos os grupos de alimentos, então a gente tem que pensar, tanto na parte de alimentos fontes dos macronutrientes, que são proteínas, carboidratos, as gorduras boas, quanto aqueles alimentos fontes de vitaminas, minerais e fibras. Então, o arroz e o feijão é essencial, tá presente no dia a dia da criança, o ovo, que eu falo que é um alimento super completo, né, ele tem nutrientes, ele tem vitaminas, ele tem proteínas, né, então ele deve estar presente aí na quase todos os dias da criança. Frutas, né, as frutas, né, as frutas que as crianças aceitam muito, é a banana, né, então tenta introduzir essa banana todos os dias. O abacate, ela é uma fruta com mais difícil aceitação, mas se você mistura ela com a banana, as crianças tendem a aceitar um pouquinho mais, porque a banana é docinha, o abacate não é tão doce, mas o abacate é fonte de gorduras boas, então a gente pode fazer essa combinação, né, a laranja como fonte de vitamina C, o brócolis, que eu falo que é um alimento, assim, super completo também, ele é um super alimento pra estar presente no dia a dia, fonte de antioxidantes, né, de zinco, fonte de ferro, tá? Ou seja, é aquilo que a gente já sabe, né, é o arroz, é o feijão, é a comida do brasileiro, o arroz, o feijão, os legumes, as frutas, as carnes, tendo esse pacote já tá bom demais, né? Sim, né, é comida de verdade, né, nada daqueles pacotinhos prontos, né, macarrão de pacotinho, que muitas vezes a criança, ela acaba não aceitando, e a gente parte pelo que é mais fácil, né, sendo que quando há seletividade alimentar, a gente nunca deve forçar uma alimentação, tá? Porém, nós devemos incentivar o consumo, tá? Primeiro a gente tem que olhar pra gente. É, exatamente, isso que eu ia te perguntar, porque eu conheço crianças e até o meu próprio filho, né, quando era pequeno, ele rejeitava certo tipo de comida. Tem criança, vai, que não come uma coisa ou outra, mas que na maioria das coisas se alimenta bem. Agora, existem crianças, né, Fernanda, que tem uma seletividade muito grande, né, que não aceitam quase nada. Então, como que a gente consegue transformar essa criança num adulto que come de tudo? É, primeiro tem que começar lá na introdução alimentar. Então, desses seis meses aos dois anos, a criança, ela, a gente tem que oferecer o máximo de alimentos possíveis, né, respeitando a textura, então, a criança, ela tem que experimentar texturas diferentes, sabores diferentes, então, não poupar a criança, por exemplo, eu já vi muitos casos assim, eu não gosto de alho, então, eu não coloco alho na comida do meu bebê, né, e não é assim, a criança, ela tem que passar por isso, ela tem que experimentar, né, então, esse, quando a criança, ela se torna muito seletiva, a gente tem que voltar um pouquinho, peraí, será que ela sofreu algum tipo de frustração em relação a algum alimento que ela comeu, por isso que ela não está comendo hoje, né, e nunca retirar totalmente, né, não é porque, por exemplo, a criança, toda vez que eu coloco a salada, ela deixa a salada de lado, então, eu não vou pôr mais. Não, a gente tem que deixar aquela salada ali. Fernanda, obrigada, viu, muito legal aí as dicas que você deu, agora, com certeza, os papais em casa vão ficar um pouco mais tranquilos e observar um pouco mais no prato, o que que está indo, né, no prato da criançada. Obrigada, viu? Obrigada a eu pelo convite. Fernanda, um beijo para você, muito obrigada, eu espero que as mamães e papais aí de casa aproveitem as dicas que a Fernanda deu aí, né, para que as crianças tenham uma ótima alimentação.